Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas que dão pra fazer no Minecraft e você nem sabia que era possível Então já deixa o like e se inscreve no canal E a primeira coisa que eu vou te mostrar tem a ver com o suporte de armadura Esse item aqui que tá na minha mão Pessoal, o negócio é o seguinte, mano Toda vez que esse item é colocado em um bloco, ele fica exatamente no centro do bloco Olha aqui, ó Como dá pra ver, ele tá certinho no meio do bloco Só que agora eu vou te ensinar como deixar ele no canto que você quiser em cima de um bloco Olha só esse aqui que da hora, mano Aqui tá o meu bloco, né? Eu vou subir aqui, ó, uma parede desse lado, beleza E aqui eu vou colocar uma chuker box aqui assim, ó Abrindo pra cá, pra esse lado daqui, beleza E aqui eu vou colocar outro bloco com outra chuker box Só que aqui assim, ó, beleza Posso quebrar aqui agora essa parede E na frente da chuker box eu vou colocar uma linha com um bloco em cima e o armor stand Vou quebrar, ele vai começar a cair bem devagarzinho Eu vou abrindo aqui, ó, o chuker box e ele vai sendo empurrado pro lado, pessoal Agora eu vou empurrar ele aqui, ó, um pouquinho pra frente Beleza, empurrei mais um pouco Vou quebrar aqui a linha e pronto Galera, olha só isso aqui, ó Eu consegui colocar ele no cantinho do bloco, mano Olha só que legal Aqui é ele no centro, desse jeito, né? Como deu pra ver E ele aqui é ele na diagonal do bloco Espero que agora eu fique empolgado, mano Vamos tentar colocar quatro armor stand no mesmo canto? Pra ver o que vai acontecer, o formato? Tá, eu vou deixar mais uma chuker box aqui assim, ó, desse jeito E vou colocar outra aqui também Isso aqui, cara, é legal pra quem mexe com decoração, hein? Tem como fazer muita coisa da hora usando isso aqui Tá, vamos empurrar uma, duas Também, ó, uma, duas Beleza Quebra aqui agora e pronto Pessoal, olha só que da hora, mano Tem um no canto, outro no outro Esse aqui só não ficou na mesma direção Mas é basicamente isso aqui, pessoal Consegui colocar o armor stand no canto do bloco e não no meio Ó, e uma coisa, quase que eu já esquecendo, mano O que será que vai acontecer se eu colocar uma areia aqui no lugar do armor stand? Olha só, a areia tá caindo devagar Galera, mentira Mano, olha essa areia como ela tá bugada Essa areia, ela tá no cantinho do bloco Eu vou quebrar aqui, ó Ah, galera, vocês viram que ela tava no canto Mas quando ela cai, ela se arruma e volta pra esse blando Que negócio da hora Mas beleza, essa aqui foi a primeira coisa maluca Então agora, vamos pra próxima Beleza, e a próxima coisa maluca que tem aqui no Minecraft E eu tenho certeza que você aí, não sabia, tem a ver com o Chuker Esse carinha daqui Galera, como vocês sabem, o Chuker é basicamente uma casca, né Que é essa casca aqui E tem esse carinha aqui dentro Abre de novo pra gente ver Beleza Tem esse carinha aqui dentro Como vocês estão vendo Que ele faz um blá Mano, o item direitinho Que isso Aí, pessoal, pra quem não sabe É possível remover essa casca e deixar apenas o Chuker É, mano, tem como tirar a casca assim E deixar esse carinha que faz blá Aqui dentro Pra poder fazer isso, cara, é só pegar a poção de invisibilidade Beleza E jogar nele É só isso Fazendo isso, cara, você vai ter apenas o Chuker sem a casca Olha só que da hora, mano Esse carinha aqui, ele me lembra muito um slime pequeno E é isso, pessoal Isso aqui é só o Chuker sem a casca É muito esquisito, né Mano, que negócio esquisito é esse, cara? Tá maluco? Ele fez... Que isso? Pessoal, isso aqui agora que eu vou te mostrar É uma coisa muito, muito legal Eu tenho certeza que você aí não sabia Então já vai deixando o like nesse vídeo, beleza? Que esse aqui merece E o que eu tô falando é o seguinte Pra quem não sabe, é possível spawnar aqui no jogo Estátua dos mobs Como, por exemplo, isso aqui Isso aqui parece um pouquinho normal, né? Só que, na verdade, é uma estátua de porco, ó Posso bater nele aqui, ó Ele não vai sair do canto Vai ficar sempre parado no mesmo lugar E nunca vai se mexer Então agora eu vou te ensinar como spawnar a estátua do mob que você quiser Vamos colocar aqui, sei lá, uma estátua de Wither Lembrando, isso aqui é só comandos, tá? Né? Modo nada não Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou abrir aqui o chat e vou escrever Barra sumo, Wither, beleza Vou colocar a coordenada que ele vai spawnar Que no caso é aqui, né? Onde eu tô E agora que vem o grande segredo Vocês vão abrir aqui, ó, chaves Que é isso aqui Vai escrever NO Que é N-O Assim, ó, com N maiúsculo A maiúsculo E I maiúsculo Vai ficar assim, ó NO-AI Beleza E agora vai colocar 1 Fazendo isso, cara, tá pronto Você vai spawnar o mob Que vai ficar parado pra sempre Como, por exemplo, esse Wither aqui, ó Esse aqui faz barulho até Só que eu acho que não ataca ninguém, né? Peraí, vamos fazer o teste, mano Acho que ele ataca ninguém, não Cadê? Pronto Exatamente Isso aqui é uma estátua de Wither, pessoal Que nunca vai se mexer Você pode até bater nele aqui, ó Que ele sempre vai ficar no mesmo canto Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui Agora, sei lá, com um village, por exemplo É o mesmo comando, tá? Aqui, ó Barra sumo Villager Beleza Coordenada do village Que vai ser aqui E agora, abre Dá um espaço, né? Abre chaves N-O-A-I 2.1 Beleza E agora eu tenho um village estátua Olha só que da hora, pessoal Sério Isso aqui ficou muito legal, mano Eu adorei isso aqui, de verdade Olha que bonitinho Beleza, pessoal A próxima coisa, cara Que é muito legal Tem a ver com areia E eu tô falando Da areia morvediça Se você aí não sabe o que é isso É basicamente aquela areia Que quando você pisa Na vida real Você afunda E pra sair É muito difícil E pra poder fazer no Minecraft É o seguinte, ó Eu vou quebrar mais ou menos Aqui assim Essa área Beleza E aqui embaixo Eu vou colocar a areia da alma Ou em inglês Soul Sand Isso aqui, ó Vamos colocar Soul Sand Aqui embaixo Beleza Pega água E coloca aqui em cima Também assim, ó Até o topo Não até o topo não, peraí Um bloco antes do topo Vai ficar assim, pessoal Exatamente assim, ó Com bolinha saindo E não pode ter correnteza, não A água tem que tá reta Desse jeito Aí agora É só pegar aqui, ó A teia de aranha, tá Eu vou colocar a teia de aranha Aqui assim E aqui em cima É só colocar a nossa areia Eu recomendo, cara Que você quebre Uma de cada vez O efeito fica mais bonito Aqui eu vou quebrar essa Agora essa Depois essa E agora essa Vai ficar essa diferença aqui De nível E pronto, galera Isso aqui é uma areia Movediça Porque se você pisar Você vai começar A afundar lentamente E não tem mais como sair Você tá preso Que nem na vida real Olha só que legal, galera É basicamente um efeito De areia movediça Aqui no Minecraft Mas como eu tô no criativo Eu consigo sair, né Mas essa areia aqui, ó Vai afundar Vai subir de novo Olha só aqui, ó Vai subir Daqui a pouco, ó Eita, quebrou É, é porque Eu esqueci de dizer Ela não fica pra sempre também, né Ela acaba quebrando sozinha Porque ela tá meio que voando Galera, isso aqui Dá um efeito muito legal, cara Que é o efeito de areia movediça Vamos tentar colocar mais lento aqui agora Ó, colocar esse aqui agora Agora vou colocar Esse daqui Beleza E agora esse aqui Mano, ó que efeito da hora, cara E lembrando, né Pisou Caiu Pronto Tá preso Na areia movediça Beleza E a próxima coisa que eu vou te mostrar Também tem a ver com esse bloco daqui, pessoal Que é o bloco de areia da alma Vamos fazer o seguinte aqui, mano Vou ter que usar um pouquinho de comando Pra poder acelerar aqui o processo Primeiramente Eu vou cavar um buraco, né O buraco vai começar daqui Beleza Até mais ou menos Aqui Tá, vamos deixar o buraco Nessa profundidade E tá Eu acabei de abrir um buraco Vou trocar todo o piso Desse buraco Por areia da alma Beleza Vamos colocar areia da alma Aqui então Assim Tranquilo E aqui em cima Eu vou colocar Desde esse bloco Até aqui Água Tudo isso Tem que estar preenchido Com água, beleza Então vamos clicar aqui também Aqui também Assim Desse jeito E tá Vamos preencher com a água E isso aqui, pessoal Vai virar uma piscina De item pulando Como dá pra ver Aqui, ó Tá até a semente pulando, né Mas não é isso aqui que eu quero não O que eu quero te mostrar É o seguinte, meu querido Como vocês sabem A enderpeel Pra onde eu jogo ela Eu sou teleportado Correto? Mas se você jogar Uma enderpeel Nessa piscina O que que vai acontecer? Galera A enderpeel vai ficar pulando Aqui também E você nunca Vai ser teleportado Aqui no jogo Se você quiser, cara Pra jogar quantas Você quiser Que você nunca Vai ser teleportado Mano, olha isso Que legal Eita Ih, rapaz Uma enderpeel Acabou batendo na borda da piscina E não tem culpa não Mas enfim Você vai jogando aqui assim, ó Vamos jogar muito enderpeel E bora ver quantas eu consigo colocar Aqui nessa piscina Eu acho que eu não posso jogar Totalmente reto pra baixo, não Porque não ficou tão fundo Eu tenho que jogar Mais ou menos aqui assim, ó Tá, vou jogar várias aqui então, pessoal Ó que da hora, mano Enderpeel pulando Velho, é muito enderpeel Sério, esse efeito aqui É muito legal Eu adoro isso, mano Olha só que coisinha Esse enderpeel pulando, mano Nossa, mano Olha isso aqui que da hora Que legal, pessoal Tá, pessoal Eu sei que esse aqui, né É o número 6 E o vídeo tem 5 Só que não dá, cara Isso aqui é muito legal E eu sei Eu sei que eu já mostrei isso aqui no canal Só que, sério Isso aqui é tão lindo, cara Que eu tenho que mostrar de novo Que, no caso É o círculo perfeito Aqui no Minecraft Até por isso que eu deixei como extra, né Galera Isso aqui é muito legal, mano Olha só isso aqui Vamos botar aqui Uma tag Nesse negócio Que é a tag de giro, tá Então isso aqui vai começar a girar E agora A tag de círculo E eu deixei o círculo pequeno Pro PC não travar E pronto Galera Vai começar A fazer aqui, mano Um círculo No Minecraft Como dá pra ver Sério Isso aqui é muito legal E eu acho, cara Que como eu deixei até o círculo Um pouquinho menor Não vai dar lag não, né Vamos ver Tá quase Não, tá quase não Tá na metade agora Olha que da hora, mano Esse círculo sendo formado Pessoal Engraçado é isso aqui, né Girando e saindo tudo Tá, vai fechar E beleza Círculo fechou Vamos puxar a alavanca Pra não lagar nada Tá, beleza Galera Olha isso, mano A gente tem um círculo Perfeito Aqui no Minecraft Deixa eu até tirar Esse armôsino daqui Do meio Pronto Pessoal Olha que da hora E agora Uma coisinha Que eu tava me perguntando Pera aí Calma aí Galera E se eu colocar água Nesse círculo O que será que vai acontecer Vamos ver aqui agora Tá, vamos deixar aqui assim Só que eu tenho que dar um jeito Cara, de tirar esses blocos Tudo ao mesmo tempo Né, mano Eu acho que eu consigo Com o comando, pessoal Tá, vamos fazer o seguinte Aqui, ó Vamos dar aqui um barra fio Beleza Daqui Deixa eu só limpar o chat Até aqui E eu vou colocar aqui Pro ar Dar replace Na cobostone Tá, beleza Galera, vamos ver Esse efeito maluco Vai Nossa Ah, mano Desmanchou todo o círculo, cara Galera, olha só que legal Tudo isso que vocês estão vendo Já foi um círculo Olha isso, mano Que que é isso, cara Sério Negócio de maluco Sério Eu adorei isso aqui Então, pessoal Essas aqui, né Foram as cinco coisas Que dão pra fazer no Minecraft E você nem sabia Então, cara Eu espero que você aí Tenha curtido esse vídeo E se gostou Sabe o que fazer, né Deixa o like E se inscreve no canal, beleza Então, é isso, pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui E se inscreve no canal o caminho, pois o foco foi mantido obrigada aos esqueços